68 empresas aqui do Paraná receberam mais de R$ 3,5 milhões para investir em tecnologia. Elas foram selecionadas no último edital do programa Anjo Inovador. A nossa equipe foi conhecer uma fábrica de camisetas que conseguiu com esse recurso reduzir o desperdício e investir em um novo negócio com as sobras de tecido. A reportagem é de Beatriz Pozzobon e de Ivan Marcos. Essa é a quantidade de resíduo gerada na confecção de 10 camisetas. Agora, quando essas mesmas 10 camisetas são produzidas em uma modelagem zero desperdício, o resíduo é esse aqui. A técnica, desenvolvida pela Fabiana, trabalha somente com linhas retas e oblíquas, aproveitando 97% da matéria-prima. Nós conseguimos, com isso, aumentar a produtividade industrial em 14% e diminuir a pegada de carbono em 85%, com essa diferença de resíduo que não vai ser gerada e que vai virar mais camiseta, ou seja, a gente vai cobrir mais corpos. Para você ter uma ideia, pensando assim em escala, se a gente pega uma tonelada de malha de algodão e for fabricar camisetas M adulto tradicional, na modelagem tradicional, a gente vai ter 5 mil unidades. Se você usar o nosso software, você vai fabricar 5.714 unidades. Ela começou a desenvolver a ideia em 2019, mas precisava de investimento para escalar o negócio. É aí que entra o programa Anjo Inovador. A startup da Fabiana é uma das 68 selecionadas no programa Anjo Inovador do Governo do Estado. Ao todo, elas receberam um aporte de até 250 mil reais cada para desenvolver seus produtos e ideias. No caso da Fabiana, o recurso foi utilizado para desenvolver um software focado em empresas de moda que querem produzir com menos impacto. Qualquer marca de moda vai poder pagar a gente por assinatura, é um software as a service, um SaaS. Então, ela pode pagar a nossa mensalidade, que vai ser bem acessível, já adianto. Entra lá e utiliza os nossos designs como se fossem bases, zero desperdício para confeccionar suas coleções. A gente oferece a base da modelagem, a modelagem já encaixada, o processo industrial e ainda uma ferramenta de transparência que mostra essa jornada de zero desperdício da marca para o seu cliente final. Jamais a gente conseguiria em tão pouco tempo, foram 12 meses de projeto, de muito trabalho e a gente correu bastante, mas o recurso foi que proporcionou a gente conseguir fazer isso em 12 meses, em tão pouco tempo e ter um resultado tão bom. O Anjo Inovador é o maior projeto público do Brasil de incentivo a startups. Até o final do edital, serão destinados mais de 17 milhões de reais para as empresas selecionadas. A ideia desse edital é justamente fomentar negócios que já estão desenvolvendo soluções nessas áreas, porque principalmente são áreas ligadas à economia do Estado e que no final do dia melhora a vida do cidadão paranaense. As startups contempladas estão distribuídas em 18 municípios do Paraná e desenvolvem projetos alinhados aos objetivos do desenvolvimento. A gente está apoiando negócios inovadores que vão vir contribuir para a vida do cidadão paranaense, para o desenvolvimento de soluções inovadoras em diversas áreas. A importância do Estado é realmente a gente dar esse apoio, não só financeiro, mas também de conexões, sejam com outras secretarias, sejam com outros players, outros atores importantes do ecossistema de inovação do Estado, para apoiar essas startups a desenvolverem soluções cada vez melhores.